Joga o boné pro lado, indio não tem coca Bando de chão, tururi, coloca um abadá Avacalha o caboclo que é gente da gente O baguele cultural sempre tá sorridente E de repente o rio negro começa a encher A voadeira rasgada e não molha você Pode descrever, cumpadre Carioca daqui, mas com sal da boca preta Tapioca sair e na praia do Miriti Senta firmeza, mina Pode dar maravilha, o que isso te ensina? Se empina no axé, com pimenta carajé Sinês comem cachorro, mas tu não quer jacaré De onde mesmo tu é, coclórica abastada Pito pelo de louro, mas pro dedo é parda Vai pra aula de fada, na primeira carteira Globaliza teu jeito, tapa o sol com a peneira Toma a saideira, que acabou o samba Essa cajaca de cajá é tirar gosto de bamba Desfaz tua trança, ataque permanente Acumulhando infelizmente, não te faz contente Interligite nada, pensamento ralo Liga o forro no carro, tu nada até o talo São Paulo Fashion Week, você toda linda Mas quer ver cair do sol, chama a doida de índia Chama lá, vai Chama lá Chama a doida de índia Chama lá, vai Chama lá Chama a doida de índia Chama lá, vai Chama a doida de índia Chama lá, vai Chama lá Chama a doida de índia Gata liga pro Gustavo, a noite tem balada Ele comprou uma camisa toda quadriculada Uma fivela de pião e bota com espora O chapéu de boiadeiro, eu sei que ele adora A noite sertaneja, vale um mês de suor Na cara lupa, tilibins e estiloso que só Despeço o bodó Quer manter distância no mercado, não pisa lá Desde a sua infância O pai cavou com o doido, carregador na beira Tem vergonha de vender um bullet na feira Acha besteira essa conversa de orgulho daqui 44 no controle ele vai excluir Só não rala daqui, como um rei de preguiça Mas se amarra no cheiro, enquanto o Paco frita Não fale a gira de caboclo, dialeto formal Passei aliso pelo choque, isso já é normal Brose artificial, cheirando a Ferrari black Tira onda com o nonhado, jogado no beck Não é da zona leste, a roupa que ele veste E nem parece que ele paga pra passar nos testes Fica uma teste quando lembra que é de Godajás Uma tatu em japonês no braço, escrito faz Se me vê na TV, se me já rindo Mas quer ver, fica mordido Chama o cara de índio Chama lá vai, chama lá Chama o cara de índio Chama lá vai, chama lá Chama o cara de índio Chama lá vai, chama lá Chama o cara de índio Chama lá vai, chama lá Chama o cara de índio Chama lá vai, chama o cara de índia Chama lá vai, chama lá, chama a doida de índia Chama lá vai, chama lá, chama a doida de índia Chama lá vai, chama a doida de índia Chama lá vai, chama a doida de índia Gata liga pro Gustavo, a noite tem balada Ele comprou uma camisa toda quadriculada Uma fivela de pião e bota com espora O chapéu de boiadeira eu sei que ele adora A noite sertaneja, vale um mês de suor Na cara lupa tilibins, estiloso que só Despeço o bodó, quer manter distância No mercado não pisa lá desde a sua infância O pai acabou com o doido, carrega